Cada minuto que passa, Jesus está te chamando, E você neste mundo, não está me ligando, Só pensa nos prazeres, desta vida aqui, Não te esqueças que o Cristo, morreu por mim também por ti. Oh, vem, Jesus te ama, Por ti ainda chama, tua alma quer salvar. Oh, vem, Jesus te ama, Por ti ainda chama, tua alma quer salvar. Você, de Jesus se desviou, Vivendo neste mundo, e nunca mais voltou, Vive sendo pisado, tal consado sem sabor, Não te esqueças que o Cristo, te espera com amor. Oh, vem, Jesus te ama, Por ti ainda chama, tua alma quer salvar. Oh, vem, Jesus te ama, Por ti ainda chama, tua alma quer salvar. Oh, vem, Jesus te ama, Por ti ainda chama, tua alma quer salvar.